Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, e tem o seguinte texto Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Espera por Deus Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente Parece uma excrescência no barro de que se envolve, entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapa humano guardado pela morte Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas Não julgues o sofrimento por mal A tempestade carreia a higiene da atmosfera A doença do corpo é renovação do espírito Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência Acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras O Criador está igualmente na criação Diante do nevoeiro, não condenes as trevas Acende a luz do serviço e espera por Deus Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Feliz-se ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 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 A CIDADE NO BRASIL